Kevin 360 na área, mais um dia de oportunidade, bem-vindo, vixe, vai ficar tonto não, nossa, eu fiquei, esse aqui é o meu canal, uou! Galera, em primeiro lugar, primeiro, primeiro de tudo, antes de me dar bom dia, boa tarde, boa noite, se inscreve nesse canal, ajuda de graça! Ou isso não vou começar a cobrar, se não se inscrever, hein, já tá avisado. Rapaziada, Landão tá aqui, quero fazer um vídeo rápido pra vocês, acabei de gravar um vídeo aqui, ó, falando da revisão da minha moto, Então, é, acompanha aí, você quer saber sobre a revisão de 5 mil, mas o que eu quero falar aqui, importantíssimo, Landão, tá falando do Landão, outra moto eu não sei, tô falando dessa, dessa aqui, ó, Landão, 2022. Álcool ou gasolina, o que que rende mais? Vou mostrar pra vocês aqui, eu, só colocava gasolina adulterada na minha moto, ou adulterada, adulterada é a mais, só colocava gasolina, qual que é o nome daquela lá? Aditivada na minha moto, desde a época da, que eu tinha a, a Lind, porque a Lind também não cabia nada, né, cabia acho que 4, 6 litros na Lind, e a gasolina não tava tão cara quanto é agora, e aí eu colocava só gasolina aditivada. A mesma coisa eu comecei a fazer no Landão, o Landão tá bonito aqui, ó, graças a Deus estamos de Landão. Também vim aqui e colocava gasolina aditivada na minha moto, beleza? Aí a gasolina começou a ficar cara, o que que eu fiz? Fui lá, comecei a meter só gasolina comum, não comecei mais a meter gasolina aditivada. E por último, agora, né, se tá batendo 7 reais aqui em São Paulo a gasosa, meu Deus do céu, 7 reais o litro da gasolina, como diz aquele vídeo lá do, que eu vi na rede social, na época dos nossos pais era mais fácil ser adulto. Então eu comecei a colocar álcool, e eu vou mostrar pra vocês aqui. Com aditivada ou a gasolina comum, o average aqui, ó, que é a média, sempre tava aí entre 29km e 30km, no mínimo 27km, no mínimo, mínimo, mínimo. Com álcool, olha isso aqui, 25km por litro. Vou até tirar uma foto que vai ser a capa do vídeo. 25km por litro, muito baixo, muito baixo. E olha o meu medo aqui. Olha o tanto que eu andei na reserva, 102km. Hoje eu fiquei com muito medo de ficar na rua, muito medo. Essa moto, ela deu uma engasgada, falei, velho, engasgou, parceiro do céu. Até qualquer um no cinturco. Parceiro do céu, não vai passar não. Ela deu aquela engasgada, ela falou, não, não morre não, deixa eu chegar em casa. Depois eu vou no posto, vou hoje no posto não. E aí, por quê? Quando eu andava com gasolina comum aditivada, era sempre essa média, 30km por litro. Falei, mano, 30km por litro, o tanque tem 4 litros, acho que é 4.1 de reserva, 3 vezes 4, 12. Mano, 120km, deve ser andar na reserva do Landão. Pra não chutar muito alto, eu colocava o quê? Porque, velho, eu já andei 107km. No máximo, então, 105. No máximo, é 105, você já anda pro posto. Pra não ficar na rua à toa. Nessa moto, eu nunca fiquei na rua. Nas outras, que não tinham marcador assim tão tecnológico de combustível, já fiquei muito. E aí, o que eu fiz? Fui e tava nesse cálculo, no álcool. Falei, mano, 120km, a moto anda na reserva. Vou fazer o quê? Vou pra casa tranquilo. De repente, me deu de olhar no painel. Falei, mano, deixa eu ver quanto que essa moto tá fazendo no álcool. Que agora é a primeira vez, realmente, que ela tá full no álcool. Full no álcool mesmo. Não tem gasolina nenhuma aqui nesse tanque. E aí, eu vou aqui no semáforo. O clico tava lá, mano. Chegando no sem, velho. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Tava aqui, né? Chegando no sem e fazendo a média de 25. Aí, eu falei, mano, 4 vezes 25, 100. Tô sem gasolina, velho. Aí, vim naquele desespero. Graças a Deus, cheguei. Mas, fica aí, dica aí, ó. Realmente, a moto, pelo menos a Lander. Tô falando da Lander. Não vem falar de outra moto, não. Ah, mobilete lá. Vá, vá, vá. Tô falando da Lander. A Lander, mano, de 30 caiu pra 25km. Então, em um litro, em 4 litros que eu coloco, eu ando 20km a menos. Mais ou menos isso. Então, por exemplo, eu poderia chutar que minha moto tem uma autonomia da reserva de 120km com gasolina. No álcool, ela já cai pra 20. Não, já cai pra 100km. E aí, foi onde deu aquela dor no meu coração. Aqui, ó. Onde é o coração? Aqui. Rapaziada, então, toma cuidado. É bom colocar na balança também o preço e tal. Quanto tá o álcool, quanto tá a gasolina, quanto faria. Faz esses cálculos malucos que eu não fiz ainda. Mas, vou fazer pra ver se compensa mesmo eu ficar colocando álcool ou não. Se compensar ficar colocando álcool, eu vou colocar na minha cabeça. Mano, no máximo, 95km andado na reserva. Eu tenho que estar indo pro posto. Que amanhã eu nem sei se eu vou chegar no posto. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, senta o like. Se chegou até aqui e não gostou do vídeo, senta o dislike. Mas, você que deu o like e você que deu o dislike. E a luz que fica apagando e ligando. Se inscreve no canal do Kevinho. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Se tem dúvida, manda nos comentários. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu! Tchau, tchau.